Agora nós vamos apresentar uma grande oportunidade para você empresário que assiste ao nosso programa. Preste atenção neste vídeo. Que tal você empresário, mesmo investidor, ter um escritório de alto padrão na cidade que mais cresce economicamente no Brasil? Essa é a proposta da Lecons Construtora sobre o Metropolitan Office Tower aqui na cidade de Hortolândia. Débora, fala um pouquinho do Metropolitan, o que tem lá? Ele ponto, anfiteatro, catraca eletrônica, segurança 24 horas, estacionamento coberto, restaurante, lojas de conveniência, toda a infraestrutura que você merece, película de vidro, quer dizer, lindíssimo. Lindo. Sem contar no comparativo que ela fez. Lá em Campinas, um escritório nesse padrão com ele ponto, tudo está na faixa de quanto? 400 mil reais, sem ele ponto. Sem o ele ponto? Sem o ele ponto. E aqui é a partir de quanto escritório desse? 240 mil reais. 240 mil reais. É um achado e garantia de que vai valorizar o seu imóvel. Mais informações no plantão? 3897 5720. Vídeo completo no site, viu? tvwebshop.com.br. Acesse agora mesmo o Metropolitan Office Tower. O melhor investimento para a sua vida. Acesse agora mesmo o espaço. 316-3222. 914-322. Acesse agora mesmo o seu site.